Ó pessoal, aqui falta dez para as seis, pôr do sol na Paraíba, vou mostrar as luzes, olha só, olha só. De um lado a luz acesa e do outro lado o pôr do sol. Olha que coisa linda. Eu acredito que isso é só aqui na nossa Paraíba hoje nesse horário, né? Verdade. Pronto.